Tem dois corpos aí, tá cheio de sangue. Nossa. Acho que é vinho, não. Cara, não é aqui não, é aqui. Não é essa aqui, será? Ué, o que que eu consigo ver aqui? Aqui, chefe. Tá louco aqui, tem um baú, véi. Tá, beleza. Aí eu consigo ver um baú. Com certeza a favela tem parceria com os caras do gueto, tá ligado? Mas aí que tá, então agora começa a briga, né? A gente tem que trazer quem é de confiança nossa pro lado de cá. O outro baú tem HK? Sim, sim. GG, então. Acho que é melhor vender as HK primeiro, né? É, também acho. A ideia foi boa, hein?